8 horas 30 minutos, 8h30, estamos de volta com o programa Sul Notícias aqui da sua TV Sul Catarinense. Agora nós vamos fazer uma entrevista interessante, porque volta e meia o assunto Morro nos Conventos vem à tona e gera aquela confusão porque querem impedir o Morro de crescer, querem impedir o Morro de fazer isso, aquilo. Vira um burburinho na cidade, vira um Deus nos acuda, todo mundo fala, todo mundo diz, não porque é isso, porque foi fulano, porque foi beltrano, porque foi ciclano, todo mundo tem uma solução, todo mundo tem um jeito de ver e todo mundo acha que sabe o que está acontecendo. Aí vem a questão política, porque isso é briga política, é isso e aquilo, quando tu vê virou um salseiro do tamanho do mundo e ninguém conversa para saber o que é. Então a gente trouxe aqui hoje o doutor Daniel Carvalho Menezes, que é procurador jurídico da Prefeitura de Araranguá, que vai conversar com a gente sobre este caso específico do Morro dos Conventos. Corta nas cinco aqui, meu querido. Bom dia, doutor. Muito obrigado pela sua presença, por vir aqui contar conosco. O que está rolando no Morro dos Conventos? O que é dessa vez? Qual é o problema? Envolve ações, trabalhos, projetos da Prefeitura, do município? Envolve alguma coisa mais específica? Envolvendo propriedade particular? De quando vem essa ação? O que rolou? Bom dia. Primeiramente, bom dia. Agradecer o convite de estar esclarecendo esse assunto. Bom dia aos telespectadores também da TV Sul Catarinense. Então, Xixu, todo mundo sabe que a situação do Morro dos Conventos lá, ela vem de muito, muito tempo com esses problemas ambientais, com essas intervenções do Ministério Público, da própria Polícia Ambiental. Então, a gente teve uma decisão que a gente recebeu ela há uns 10 dias aí. E ela tem gerado bastante polêmica, mesmo que é uma decisão um pouco mais contundente. E a gente veio aqui para explicar um pouco isso e as providências que a administração está tomando. Então, o que aconteceu especificamente, para deixar bem claro, foi o que aconteceu. Existe um terreno, numa área ali que entende o município, a própria órgão ambiental do município, que é a Fama, que trata-se de um local que é uma situação consolidada de expansão urbana. Por quê? Porque existem casas na frente, existem casas do lado e existia aquele terreno. Na época, isso em 2017 ainda, o proprietário do terreno específico pediu uma autorização para a construção. Foi emitido pela Fama, porque foi feito um estudo, entendeu que ali, como era uma área consolidada, poderia ter uma intervenção humana, uma construção de uma residência. E iniciou a obra, normalmente, e houve um embargo, na época, pela Polícia Ambiental Militar, dizendo que não poderia, porque aquela questão, foi dado a licença, eles achavam que não deveria ter dado. Isso foi levado para o Ministério Público Federal, que realizou um estudo técnico e depois entrou com uma ação pedindo a paralisação da obra e a demolição da obra. E pediu uma... se largou um pouco no pedido deles e pediu que o juiz lá, e pediu uma juiz federal, desse uma determinação de que não se autorizasse mais nenhuma construção em área de APP, naquela localidade toda, sob o argumento do que seria uma área consolidada. Ó, a Fama não pode mais autorizar intervenção em área de APP, sob o argumento do que é uma área consolidada. Sem que estejam realizados alguns outros estudos. Foi isso que o juiz disse. O que é uma área consolidada, doutor? Uma área consolidada é uma área que já está em desenvolvimento. Existe um loteamento, por exemplo, que todos aqueles lotes ali, só para exemplificar a situação específica do Monte do Convento, todos aqueles lotes que hoje existem lá, que mesmo que estejam abertos, que mesmo que estejam em alguma vegetação, mesmo que estejam próximo do mar... Existe um loteamento regular, eles são divididos em lotes, as pessoas pagam IPTU, do lado existe casa, do outro lado existe moradia, pertinho existe o mercado, então isso é uma área consolidada, já é uma área de ocupação humana. Porque vem de muito tempo. De muito tempo, então não se está intervindo num local que, ah, aqui agora a gente vai fazer um condomínio em Dunas, não é isso. É difícil até de explicar para as pessoas como é que pode um prédio, de um lado, e do lado tu não pode construir uma casa. Aí, nessa casa específica aí, que existe esse embargo aí, existe casa do lado, existe casa do outro lado, existe o terreno no meio, existe casa na frente, isso é uma área consolidada. Existe a rua inteira, prontinha, lá voltadinha, chega de asfalto... Urbanizado, é consolidado, chega pra tu, chega de asfalto, o asfalto aqui do centro, até esse imóvel, sem tu pegar um centímetro de estrada de chão, é isso é uma área urbanizada. Gente de moradia. Vamos só dar um exemplo de Passo de Torres. Passo de Torres é um município que cresceu a margem do Rio Mampituba. Então, tanto no lado de Torres, quanto no lado de Passo de Torres. E uma manifestação do Ministério Público Federal e do Tribunal, não regional, federal, era de que fosse demolido todas as casas que estavam ali, por causa de uma, que é de um ex-prefeito, inclusive, que foi e gerou isso. E aí, gerou aquela confusão. E no lado de Torres não tem. Quer dizer, do lado de lá podia, do lado de cá não pode. Então, são dois pesos e duas medidas. É, se a gente pegar a linha... Duplo padrão de... Se a gente pegar, entrar em qualquer aplicativo, em um Google Earth, por exemplo, se tu pegar e olhar um mapa da região do Moutos Conventos, onde tem esse problema agora, e tu continuar pelo litoral todo, se tu for até o nosso limite territorial, lá no Rio Grande do Sul, tu vai ver que... São José do Norte. É, tu vai ver que a situação é bem parecida e não existe problema quase em lugar nenhum. Aqui do ladinho, no Arroio do Silva, se tu for pedir uma construção em um terreno que for na mesma faixa ali, na mesma localidade, na mesma distância do mar, na mesma distância das dunas, não vai ter problema. Por quê? Existe essa questão muito do denuncismo, né? As pessoas começam a mexer ali, existem denúncias, vem realmente a Polícia Ambiental e, graças a Deus, no final do ano passado, teve uma mudança legislativa que a Polícia Ambiental agora não pode mais realizar embargo de obras e nem aplicar a multa. Eles têm que, se fiscalizar, eles têm que mandar um relatório para o IMA, que é o Instituto do Meio Ambiente do Estado, e o Instituto é que vai no local e vai verificar se realmente está havendo um crime ambiental. A polícia não é um órgão regulador, ela é um órgão de ação, né? É, com todo o respeito a... A Polícia Ambiental estava vindo como uma regulação, né? É, com todo o respeito aos policiais militares ambientais, mas eles têm algum treinamento, eles têm um certo conhecimento, mas eles são policiais, né? Eles não são ambientalistas, eles não têm um estudo técnico, eles não são biólogos, como tem na fama um biólogo que entende para dizer se aquela vegetação é restinga mesmo, se aquela vegetação é uma restinga fixadora de dunas, que a gente entende que é necessário para considerar uma área de APP. Para eles, tudo é restinga. Se tiver uma graminha ali, mais fininha, é restinga. Se tiver um morrinho de areia, é restinga. E isso tem causado um problema muito sério, porque causa uma insegurança jurídica para as pessoas que adquirem um terreno e querem construir. E quem já tem nele? O proprietário que desvaloriza o imóvel dele, ele não consegue fazer negócio e tal. É, e não é só isso, né? Porque tu veja bem, Chicho, a pessoa vai construir no Balneário de Mouros Conventos. Então, hoje ela adquire um terreno. Para quê? Para construir uma casa de veraneio, uma casa de moradia, vai investir no município, vai ter o IPTU, vai ter o ITBI, vai comprar no comércio local, vai contratar pessoas para fazer a obra, depois vai continuar trazendo a família, trazendo amigos para gastar aqui na cidade. Hoje ela não sabe se pode ou não pode. Ela vem e pede uma licença ambiental para a fama. O INIMA não pode emitir porque nós temos um órgão ambiental. Ela começa a construção e não sabe se vai poder terminar ou não, mesmo com a licença autorizada pelo órgão ambiental do município. Então, é uma situação muito complicada. Deixa eu te fazer uma pergunta. Depois eu vou fazer um comentário de uma rua que vou mandar imagens aí. Separa as imagens aí, tá? Para a gente fazer depois isso aí. Ok. O que eu queria dizer para ti é o seguinte. Isso, então, não interferiu em nada dos projetos, das ações. Ah, porque o pai querer também trancou. O pai querer não afetou o pai querer, não afetou as obras de estruturação que eu prefiro eu ter feito. O deck lá no morro, o deck lá na praia, aquela passarela que quer fazer lá. Está tudo normal. Só foi isso por causa pontual dessa casa. É, a determinação da justiça é essa, né? Ela causa, na verdade, toda a situação de modo de convenção. O que eu quero dizer é que ela... O juiz disse, ó, não autoriza mais licença em nenhum imóvel na localidade de modo de convenção. Nem se esclareceu, seria parte de cima. Foi um pouco mágico, não escutei isso, essencialmente. Mas, para a segurança, é porque o órgão ambiental, o órgão ambiental agora vai dar mais alguma licença. Não, vai frear. Ele não vai botar a mão e o cumbuca porque pode se complicar. Porque tem um cara que tem um CPF lá que está respondendo por isso. Se ele entrar numa situação complicada, ele pode ser responsabilizado. Ele é um servidor público, por exemplo, é de carreira, não está temporariamente, não está no cargo. Então, ele vai... Inclusive, ele pode até perder o cargo. É, não vai ficar. Então, a princípio, o mais fácil para o técnico ali é não conceder mais enquanto a situação não for bem esclarecida, não for bem resolvida, né? E isso traz um prejuízo muito grande para o município. A questão das obras públicas ali, eu acho que afeta um pouco, é na questão até do ânimo do administrador, né? Porque daí o prefeito, todo mundo sabe que iniciou a gestão no ano passado e já de pronto, iniciou várias melhorias nos convênios. Por exemplo, na segunda-feira, existe uma empresa contratada pelo município para fazer a limpeza urbana, a gente está com um monte de problema em um monte de bairro para fazer a limpeza. A equipe estava toda lá antes, mesmo na vez dessa decisão, estava inteira lá nos convênios fazendo a limpeza das calçadas, dos meio-fios, cortando os matos... É que também precisa dar uma melhoradinha, mas isso é uma questão que eu vou conversar na segunda-feira, o prefeito César vai estar aqui, que já tinha princípio marcado para hoje, mas na segunda-feira ele vai estar aqui e nós vamos conversar sobre essas coisas e outras. Mas tudo, como um todo. A gente vai estar animando, vai investir em muitos contratos e quando as pessoas querem construir lá, querem... Eu tenho dito aqui... E esse problema sempre se a denúncia, essas ações judiciais... Eu tenho dito aqui que é inevitável a ocupação do Morro dos Conventos e também de todas... Nas Cinco, isso. E de todas as outras áreas, as regiões do município, é inevitável a ocupação. É um local aprazível, as pessoas... Muitas pessoas que mandam mensagem para a gente. Esses dias ganhou aqui na festa de Santo... de Nossa Senhora Mãe dos Homens, uma senhora de Arroio de Silva, aliás, de Morro dos Conventos, ganhou a rifa. Então, foi soltado uma rifa, ação entre amigos, não pode chamar de rifa. Mas ela ganhou ação entre amigos, e ela veio buscar o bilhete, e disse, ah, eu sou do Rio Grande do Sul, nós íamos para cá, daí conhecemos o Morro dos Conventos, nos apaixonamos e íamos para cá. Isso é inevitável. As pessoas, no final da vida, querem um local para ficar tranquilos, os filhos estão criados, elas vão para regiões onde vão ficar bem, tranquilos, e é inevitável a ocupação desses espaços. E eu tenho dito aqui que é melhor que isso aconteça de uma maneira organizada, com alguém que está perto, para ver, porque o MP, MPF, Municipal Público Federal, com todo o respeito, mas ele está longe, ele analisa papel, ele vê lá uma área de preservação, ele nem sabe onde é, não vê o costume, o hábito que aconteceu. É preciso evitar a ocupação dessas áreas? É claro que é. Mas tem que ter o bom senso, que quem analisa só papel não consegue ver. Só que é da área jurídica, entende bem o que eu estou falando. É, eu vou te dar um exemplo. Esse procurador federal, por exemplo, o doutor Mário, a gente teve algumas conversas com ele desde o início da gestão, o prefeito César teve algumas conversas com ele em relação a alguns projetos, a gente tem um projeto em andamento em tentar novamente conseguir que as pessoas tenham acesso à barra pela praia do Moldo dos Conventos, e tínhamos algumas conversas. Ele esteve no Moldo dos Conventos há uns quatro meses atrás, e essa ação aí já teve início já em 2000 e vi, o embargo foi em 2017, pela Polícia Ambiental, mas a ação judicial é de 2020, se eu não me engano. E ele esteve aqui só agora, faz uns quatro meses, ele não conhecia a região. Estive com ele no local, o prefeito César esteve com ele visitando toda a ilha, Morro dos Conventos, a gente foi... Não tem o que esconder, doutor, ele foi lá e veio. Foi feita uma visita inclusive ao DEC, ele foi conhecer o DEC ali que estava sendo feito, e ele não conhecia a região nenhuma, nada, então assim, já estava trabalhando há quatro, cinco anos com embargos, com intervenções no Morro dos Conventos, e nunca tinha vindo ali. Eu te garanto que ele sai daqui com uma outra visão, um outro panorama, uma outra percepção do que realmente é, o que realmente existe aqui. porque analisa papel, tu está lá, com todo respeito a todas as autoridades, mas quem conhece o local, quem vê, se tu é que vê, se a pessoa vem aqui, conhece e vê, quem são as pessoas que moram aqui, eles têm uma outra visão. É, a letra fria da lei que a gente fala, amarram um pouco o técnico, que seria o juiz, o promotor, o advogado, o procurador, no caso. só para deixar esclarecido, essa é uma questão pontual, uma questão que está sobre um embargo de 2017, que já, são cinco anos, que agora teve uma ação em 2020, e que caminha para uma solução. Claro que até lá cria esse impasse, mas não tem nada a ver com as obras estruturantes que o município está fazendo, não tem nada a ver com outros loteamentos, a princípio, que estão acontecendo, onde já existe licença, onde já existe trabalho e execução, continua, ninguém vai perder o direito de fazer o que está fazendo já. É, a gente não pode, isso tudo que você falou é verdade, é correto, mas a gente não pode minimizar também um problema, que realmente existe um problema, os olhos da justiça foram voltados para muitos conventos, e a fama está com uma pressão muito grande em relação a novas licenças, então, provavelmente, daqui para frente, vai ser muito difícil conceder uma licença por conta dessa decisão judicial, então a gente tem que resolver isso, a gente tem que buscar engajamento, como o prefeito já pediu, que a procuradoria se debruçasse nisso, nós vamos buscar a reversão dessa decisão na justiça, estamos recorrendo dela, precisamos também que a sociedade civil organizada se movimente, a Câmara de Vereadores, a CDL, a CIVA, associação mesmo de moradores do Mouro dos Conventos, que faça esse movimento junto aos órgãos, as autoridades, Ministério Público, Justiça Federal, se faça uma conversa franca sobre o que queremos para o Mouro dos Conventos, e o que podemos mudar em relação a essa decisão, para trazer tranquilidade, pode ou não pode, pode construir, a pessoa vai ter um alvará, vai poder investir, não, não vai ter, acabou, deixa como não está lá e vai ficar mais de 100 anos como não está. Mas as licenças que já foram concedidas, essas não vão sofrer nenhum tipo de penalidade. A decisão não fala nada em relação a isso. A retroativa nada. Não, não. Muito bem. Doutor, aproveitando a sua visita aqui, já com um ano, eu diria com mais de 520 dias, de trabalho, de ação, hoje a Procuradoria Jurídica, ela tem a responsabilidade de defender as causas do município, mas isso se estende também aos agentes públicos. Por exemplo, a Advocacia Geral da União, ela pode agir na defesa, por exemplo, de deputados federais em ações que tenham a ver com o exercício do mandato, senadores e outros agentes públicos. Isso também acontece com a Procuradoria do Município? É, a Procuradoria Geral do Município, ela atua em... Ela é um... Seria um escritório de advocacia do município. É uma AGU do município. Ela defende o município em si, ou o município ou a instituição. Então, todos os problemas relacionados ao município, ela vai atuar. Fazendo execuções fiscais, cobrança de dívidas, dando pareceres em licitações, defendendo em ações de indenização, desapropriação, essas causas, por exemplo, esses embargos. Hoje a gente tem mais ou menos 10 mil ações na Justiça comum. A maioria é de quê? A maioria é execução fiscal mesmo. O município é o autor. O autorizado, taxa, licenças, e o município é obrigado a fazer isso. Às vezes as pessoas confundem. Ah, o município me protestou. É obrigado por lei, senão os responsáveis, inclusive o senhor, responde judicialmente por isso. É, inclusive quando a gente recebeu a administração, a gente percebeu que nos últimos quatro anos não foram feitas nenhuma execução fiscal, roxos, então... Nenhuma. Nenhuma. Por certo, havia ações, dados, casos específicos, que há mais de cinco anos estavam em crédito. É, então... É cinco anos, né? Cinco anos é o prazo de prescrição e o administrador, o prefeito e o procurador-geral têm a obrigação de exigir isso da Justiça. A gente foi obrigado a fazer as que estavam perto de prescrever. A gente fez 6.500 ações já em março do ano passado. Nós fizemos antes uma campanha para as pessoas comparecerem e regularizarem o débito. Eu vim aqui algumas vezes, inclusive, na época você não estava aqui, mas a população compareceu em peso. Fizemos só no ano passado 4.500 acordos administrativos, recuperando aí quase 11 milhões de reais para os cofres públicos. Um valor significativo para investimento, né? Mas mesmo assim, a gente teve um prejuízo em relação a essa ação que não foram feitas nos anos anteriores que existe um processo administrativo em andamento na Prefeitura Municipal para apurar a responsabilidade. Ele foi concluído há uns 10 dias atrás e se calcula um prejuízo de aproximadamente 22 milhões de reais para os cofres públicos. Por não terem sido ajuizadas as ações que o município teria que ter feito por questão legal. E aí quem é que paga isso? É, agora o... Pode haver a recuperação desse pessoal? Se esses devedores pagarem, alivia, diminui desse total ou quem não fez o que deveria ter feito tem que pagar? É, agora o procedimento é o seguinte, foi feita uma comissão há alguns meses, o prefeito ordenou que fosse apurada essa situação porque a gente é obrigado por ler e apurar. E essa comissão ela fez um relatório final e encaminhou. Caminhou para a Procuradoria Geral que eu já recebi já esse relatório, recebi na semana passada. Foi encaminhado para o Ministério Público da Improvidade Administrativa que é o... da Moralidade Administrativa que é a segunda promotoria. Foi encaminhada uma cópia para a Câmara de Vereadores para se eles querem tomar alguma providência também e foi encaminhada uma cópia para o Tribunal de Contas. Relatório conclusivo sobre as responsabilidades de quem foi responsável. E o município a Procuradoria Geral vai aguardar algum tempo aguardar um prazo aí curto. Vamos entrar em contato com o Ministério Público ver se eles vão tomar alguma providência por lá para buscar esse ressarcimento e aí o município pode ingressar junto na ação como um interessado. Se não for feito nenhuma ação por parte da promotoria aí sim a Procuradoria por obrigação não é porque eu quero porque o prefeito César quer por obrigação a gente tem que ingressar na justiça com uma ação civil pública exigindo o ressarcimento do dano por essas pessoas que cometeram esse prejuízo para o município. Porque uma coisa são as pessoas que não pagaram outra coisa é a atualização cambial do valor que não foi pago. Por exemplo eu posso essas pessoas que devem elas não pagaram ainda. Certo. Não pagaram ainda. Não. Então elas podem vir e pagar. Então vai dos 22 milhões vai baixar lá 18. Isso. Mas vai ficar aí uns 4 de atualização do valor que não aconteceu porque não foi feito pagamento e correu o juro. Sim, sim. E que aí o responsável de não ter cobrado pode ter que pagar isso. Pode ter que pagar isso. É. Administração pública. E quais as razões que podem alegar as pessoas que não fizeram isso para justificar entre aspas ou tentar justificar o fato de não ter feito a execução. É. Eu sinceramente não consigo entender. Eles vão ter que se justificar na justiça. Eu não vi o depoimento deles. Eles foram ouvidos já na prefeitura já nesse processo administrativo. Eu não sei qual foi a justificativa porque eu ainda não analisei ou não participo do processo administrativo. Só recebi agora o relatório final. Isso é segredo de justiça? Até então ele estava em segredo de justiça. Agora não está mais. Agora é conhecido. A partir do momento que a gente agora está concluído ele se torna público. Tanto é que foi enviado para as autoridades. Todas as autoridades para elas tomarem conhecimento. Ainda que a gente pode encontrar esse processo. Não, a gente pode pedir uma cópia na prefeitura a gente pode fornecer não tem problema nenhum. Tem que ser por ofício isso? Por ofício. por ofício. Até para saber porque se recuperou 11 milhões no começo do ano e se perdeu 22. Olha quanto que a cidade perde. Quanto de são 22 quilômetros de asfalto que poderiam ser feitos. Porque é mais ou menos 1 milhão, 1 milhão e 400 o quilômetro de asfalto feito em qualquer cidade. Olha o que se perdeu de desenvolvimento da cidade em função disso. É, se a gente considerar isso mesmo o prejuízo é muito grande olha quantas escolas quantas... O remédio na farmácia exames de consultas é uma loucura. E assim, Xixó a gente percebeu com essas ações judiciais que a gente fez e com essa cobrança que a gente fez chamar a população que a população do município ela quer pagar. Na verdade isso é o refis ele tem uma série de vantagens para poder fazer esse pagamento. Não, a gente não fez refis. Não fez refis? Não, isso foi o pessoal pagou com juros, com multas a gente fez um estudo entendeu que o refis ele já estava sendo feito há muito tempo as pessoas estavam aderindo e não estavam cumprindo então essa é nessa hora não vamos fazer refis vamos realmente chamar as pessoas para pagar e as pessoas querem pagar tanto é que vieram 4.500 contribuintes e fizeram o acordo e esse ano eu não peguei ainda o relatório desse mês mas desses débitos a gente já cobrou mais aproximadamente uns 4 milhões desses que não estão prescritos certo então assim todo dia evita confusão evita dele ser processado dele ser ajuizado o nome dele fica negativado paga juros paga multa então é uma esse constrangimento de ter o nome para o fórum essas coisas às vezes acontece por exemplo uma vez a gente fez uma reforma na minha casa em 2014 e aí tiramos tudo de casa botamos no mercado vizinho um salão uma área lá que era no mercado que estava desativado botamos tudo lá fiquei um tempo andando na casa da minha sogra para terminar a reforma e tal e o carnê do IPT de 2014 ficou lá e não paguei 2015 pagamos quando deu lá 5 anos 2021 2019 veio lá uma pagamos vamos juntar os carnê cadê o de 2014 tinha perdido lá e aconteceu daí pá fomos lá mas cria um constrangimento eu estava falando muita gente realmente esquece e passa deixa para o outro ano e depois esqueceu paga o do ano esquece do outro do outro ano então não é má vontade às vezes falta uma lembrança da prefeitura mesmo uma ligaçãozinha como a gente fez aquele chamado que a gente fez aqui quem tem que pagar receber tem que cobrar também também é por princípio desse doutor eu queria eu ia perguntar justamente sobre isso mas aquela questão ele defende o município certo mas no exercício do mandato por alguma questão o prefeito é processado porque ele foi lá e desapropriou uma área de terra num processo legal aprovado tal e o cara processou ele porque achou que é perseguição política a procuradoria pode defender o prefeito ou um vereador que tenha dito alguma coisa na tribuna não pode por que que essa diferença entre a AGU que pode fazer isso e a procuradoria não pode é porque realmente o entendimento é esse que a procuradoria ela atua em nome do município não no nome dos agentes públicos então o agente público mesmo no exercício da função claro que mandado de segurança por exemplo contra licitações que é o mais comum que acontece muito desenvolve o nome da autoridade então o município faz essa defesa porque na verdade ele está defendendo o ato administrativo realizado pelo prefeito ou pelo servidor público o gerente de licitação ou até o procurador mesmo às vezes o procurador erroneamente é colocado no polo passivo da ação a gente faz essa defesa explica que não quem ordenou a licitação é o prefeito então já tem essa questão jurídica para discutir então essa questão o município pode fazer mas quando é uma ação pessoal uma ação criminal de calúnia uma ação de indenização ação mesmo por um ato dele o prefeito o vereador o servidor público ele tem que contratar uma defesa particular pagar e exercer a defesa só para retroagir a questão do Morro transitado ou em alguma instância ela continua e ela tem recurso automático não a gente tem a gente está no prazo agora do agravo que foi concedido por exemplo vamos supor que o município tenha uma decisão agora do tribunal regional está no TRF 4 em Porto Alegre vamos dizer que o tribunal lá decida a favor do município resolveu o tribunal não isso aqui foi um equívoco tal 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 está resolvido existe um recurso natural para o STJ aí não ele não é automático aí o Ministério Público Federal teria que decidir se vai ou não através de um recurso foi isso importante do procurador ter vindo aqui conhecer isso a gente vai a gente vai tentar até onde foi uma ordem do prefeito César César lá para a procuradoria para agendar tentar agendar uma conversa com o procurador federal ele atua em Tubarão na verdade é onde ele é lotado e atua na região toda aqui mas a procuradoria é em Tubarão então hoje já vão entrar em contato com a assessoria do procurador e tentar agendar uma conversa para a gente ir lá e explicar para ele as nossas razões o que que isso está gerando de prejuízo para as pessoas para a comunidade para o município de Araranguá talvez de repente se ele se sensibiliza se ele se ele consegue encontrar aí uma construir um um denominador comum um caminho aí para resolver essa situação então isso já vai ser feito a primeira providência vai ser feita é isso aí então está muito bom acho que ficou legal essa conversa foi interessante nas cinco meu caro amigo Fabrício porque daí a gente consegue esclarecer tirar um pouco das dúvidas ontem eu encontrei duas ou três pessoas na rua baixe aquele negócio dos coventes querem trancar a cidade não querem deixar crescer e tal aí eu falei assim está ficando cada vez pior isso e aí eu resolvi marcar essa conversa quero agradecer ao Sandrinho o Sandro que é o assessor de comunicação da prefeitura que intermediou o contato com o doutor Daniel para que a gente pudesse estar aqui conversando esclarecer essa situação que eu acho que eu vejo agora que ele é menos angustiante do que se podia imaginar pelo tamanho do burburinho que deu na cidade então o nosso diretor aqui da TV não porque nós temos que conversar e ele falou calma meu filho nós vamos ver não tinha palavra é mas ele tem uma certa razão e o que o prefeito também está fazendo a Câmara de Vereadores a gente tem que trazer esse assunto para discutir não podemos silenciar em relação a essas decisões até porque se estigmatizar isso se estigmatizar vai virar uma espécie de tabu não pode mexer no morro gera problemas é o que aconteceu em relação ao acesso a barra na época acho que estava na cidade também então teve essa decisão judicial o município recorreu mas não fez não se movimentou a sociedade também não se movimentou muito e ficou decidido hoje não tem mais volta está lá ninguém pode ir é na verdade assim um fez de conta que recorreu o outro fez de conta que se incomodou e daí ninguém fez efetivamente nada e assim a situação se ficou calada a decisão judicial trânsito não julgada não tem mais volta e agora estamos com aquela situação lá um patrimônio natural belíssimo que podemos discutir várias formas de acesso como é que vamos nós temos zilhões de exemplos no Brasil inteiro nem vamos falar do mundo onde há uma convivência harmônica há uma forma de conviver nós vamos ter problemas com ilhas quando a ponte estiver pronta aquilo vai fazer um burro e isso já tem que antever tudo isso porque vai acontecer isso é tão certo quanto anoitece no final do dia e amanhece quando termina a noite não tem o que as pessoas tem que entender é que tem que preservar o meio ambiente isso é uma isso é uma máxima que dá administração também mas tem que parar com o negócio de não pode não pode não pode tudo pode desde que seja feito com responsabilidade com planejamento com projeto a gente tem exemplo bem pertinho o Banheiro Camboriú agora não aterrou a praia aterrou a praia fez um grande aumentou 70 metros eu tive lá tinha draga dentro da praia jogando areia tinha um trator na praia nivelando e eu até posso te dizer que tem alguém lá que tem um interesse mas assim não pode mexer em dura não pode mexer em praia não pode construir pode quer dizer com projeto vamos dar um exemplo aqui eu tive o pessoal que estava reclamando de fazer as passarelas nas dunas em Mousconvênios lá em Balneário Garivota eu conheço a realidade há 25 anos as passarelas quando surgiram ninguém gostou eu mesmo essa porcaria agora só posso atravessar aqui tinha que andar longe pra atravessar hoje a cada 10 metros tem uma passarela as passarelas se tornaram pontos turísticos aumentou muito a faixa de dunas cresceu evoluiu tem dunas maiores que preserva antes de passar pra qualquer local a vegetação começa a proliferar então em toda extensão todo mundo quer as comunidades agora lá de Balneário Garivota as mais afastadas do centro todo mundo pede chega a fazer em parceria a prefeitura dá o material dá a madeira dá o projeto dá o pessoal lá pra coordenar e a comunidade eu ajudei a fazer uma passarela no martelo porque é importante pra gente um pouco bacana a pessoa construindo a passarela na natureza também é mais um de repente uma criança vendo isso tá vendo que é um ensinamento é um exemplo e tem os aparadoros lá na praia tem os espaços laterais que tem banco tu senta fica contemplando o mar muito legal e a passarela central de Balneário Garivota é um cartão postal nas cidades as pessoas filmam fazem fotos aí isso gerou iluminação tudo acaba gerando algo que pode ser evoluído pra melhor doutor 913 quero agradecer a sua presença que agradeço muito obrigado a gente conseguiu esclarecer esse ponto que tava meio que obscuro de informação mesmo e assim a gente consegue esclarecer e vamos torcer pra que você resolva eu tenho um pé atrás com a ação civil pública porque depende muito da vontade dos caras depende muito da determinação deles e qualquer vírgula mal colocada eles acham que tem que procor por alguma intenção de pronto se parte do princípio de que há uma má intenção antes de se quer ver a situação mas vamos torcer pra que caramba a gente vai a gente tem uma determinação do prefeito municipal pra resolver essa situação vamos debruçar junto com outros órgãos aí do município e da própria sociedade vamos resolver essa situação ok 914 muito obrigado doutor mais uma vez pela presença vamos fazer um intervalo e voltamos com a última parte aliás não é a última não voltamos com a previsão do tempo o Ronaldo Coutinho vem aí pra conversar com a gente